Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Consumo Orgânico. Eu me chamo Miguel e no vídeo de hoje, três curiosidades sobre as suculentas. Bom, para começar, a primeira curiosidade, vamos falar um pouquinho sobre o nome das suculentas. Bom, o nome sucus do latim significa seiva ou suco, ou seja, uma folha, uma seiva que contém bastante água, bastante nutriente. Pulando aí para a segunda característica, na nossa segunda descrição dessa planta, é o seguinte, elas possuem uma grande capacidade de retenção de umidade. Ela consegue pegar a umidade do ambiente e do solo também. Por isso que essa seiva, essa folha, se vocês cortarem ou arrancarem, vão perceber que ela é extremamente rica em água. E é por isso que ela aguenta tanto o solo seco, uma temperatura quente. Porque ela tem bastante reserva de água. Então não é interessante que você esteja toda hora encharcando aí o seu vaso, porque senão você vai acabar afogando a sua planta e não é isso que você quer. Bom, terceira característica, a suculenta mais conhecida no Brasil é a espada de São Jorge. Eu também fiquei bastante surpreso, eu não sabia que a espada de São Jorge era uma suculenta. Pesquisando aí eu descobri que ela é um tipo de suculenta, bem bacana, bem interessante. Acredito que você conheça essa planta, é bem bonita, bem exótica. O Brasil inteiro conhece e ela também é uma suculenta. Bom, o vídeo foram três curiosidades, três características dessa planta. Eu espero trazer mais vídeos sobre suculenta, dicas de como plantar, como multiplicar, como cuidar de pragas, adubação, água, enfim, dicas mais específicas. Mas no caso hoje foram só três características, três curiosidades. Deixe o like no vídeo, comente o que você achou, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você ainda não assinou para estar recebendo todos os dias vídeos como esse, vídeos como outros, como plantar, como cultivar, fazer sua alta orgânica, beleza? Nos siga no Instagram, arroba canal Consumo Orgânico, muitas fotos e vídeos interessantes para você. Uma boa semana, fique com Deus.